Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ana, tenho 11 anos, sou no sexto ano. E vai, foi embora? É o professor Ana Mareide. Oi. Ô gatinha, sai da porta. Ó, outra menina aí, ó. Oi, Emily. Senta aqui então, Emily. Oi, professor. Olá, tudo bem? Boa tarde. Senhora, eu vou fazer umas perguntas pra você. Sim, pode fazer. Primeiro, qual é o seu nome? Meu nome é Mareide. Quantos anos você vem? Ixi, eu tenho 53. Uma curiosidade. O que você mais gosta de fazer na sua eletiva? Na minha eletiva? Ah, o teatro. Teatro. Isso. E assim, o que você acha que eles menos gostam? Que eles menos gostam? Acho que é de obedecer ordens. E o que você acha que eles mais gostam? Eles mais gostam de conversar assuntos aleatórios. Bem aleatórios? Bem aleatórios. Nada a ver com a eletiva que a gente tá fazendo. Professora, o que agora eles estão fazendo? Aqui nós estamos ensaiando teatro, fazendo uma peça bem clássica. Tem outro grupo fazendo dublagem, então desenhando, já fazendo a parte da edição. Tem as meninas fazendo as máscaras que vão ser usadas no teatro. Osso dormindo, osso no celular. E é a eletiva, né? É assim que acontece. São vários espaços no mesmo lugar. Várias coisas. Tá bom, professora. Obrigada. E essa foi a minha entrevista com a professora Marleide, dona da eletiva Peripécia das Artes. E aqui já encerramos mais uma das entrevistas. Muito obrigada.